Ele é o tal, todas passam mal Quero esse garoto, faço o que for real Não sou de amar, mas não sei dizer Quando eu vejo ele começo a me tremer Essa energia é contagiada Penso na sua peça e o meu mundo sai de roda Eu vou te falar que eu não consigo mais viver Nem hoje eu sou tua, pode vir, hoje vai ter Vem, 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 vem Vem, 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 vem Ele é o tal, todas passam mal Quero esse garoto, faço o que for real Não sou de amar, mas não sei dizer Quando eu vejo ele começo a me tremer Essa energia é contagiada Penso na sua peça e o meu mundo sai de roda Penso na sua peça e o meu mundo sai de roda Eu vou te falar que eu não consigo mais viver Vem, hoje eu sou tua, pode vir, hoje vai ter Vai 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 Eu sou energia é contagiada Penso na sua peça e o meu mundo sai de roda Eu vou te falar que eu não consigo mais viver Vem, hoje eu sou tua, pode vir, hoje vai ter Eu vou te falar que eu não consigo mais viver Vem, hoje eu sou tua, pode vir, hoje vai 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 Não sou de amar Eu sou de ti Eu quero ficar Eu quero ficar